Eita, que dia bom hoje sou! Eu adoro ficar aqui na minha casa, aqui na minha varanda descansando, olhando o tempo, olhando o dia passar, é bem da hora. Eita, que negócio é esse? Que tanto pisca? Que negócio é esse? Nossa, o que é aquilo? Parece uma nave especial. Eita, caramba, se eu contar isso pros outros ninguém vai acreditar. Desceu aqui no meu quintal. E eles estão indo pra lá. Eita, será que eles estão aprontando aqui na terra? Nossa, eu sempre tive curiosidade de entrar dentro de uma nave especial pra ver o que tem dentro. Eita, eu vou aproveitar que aqueles ETs estão distraídos, e vou entrar na nave deles pra ver como é que ia lá dentro. Ai, tomara que eles não me veem. Nossa, dentro da nave é mais simples que eu imaginava. Ué, o que é esse radinho aqui? Parece radinho de pilha? Pra que deve servir isso? Eita, nossa, eles estão vindo! Ai, agora que eu faço o tempo que eu saio daqui, eles é meu lá fora. Ai, ai, vou ter que arrumar um jeito pra esconder aqui dentro dessa nave pra eles me verem. Ai, ai. Música Sabe, Siriziga, eu não vejo a hora de chegar amanhã pra gente levar o nosso povo pra aquele planeta azul que a gente tava agora, pois o nosso planeta tá muito lotado de gente, né? Aí o nosso planeta não consegue suportar tantas pessoas, aí a gente tem que levar nossas pessoas lá pra que é o planeta Terra, pois ela tem ar, água e essas coisas, aí a gente consegue viver tranquilamente lá, né? É verdade, Zig Zag, o nosso planeta tá muito lotado de gente, aí a gente vai ter que eliminar os humanos do planeta Terra pra gente mandar a nossa população lá pra planeta Terra, né? Mas amanhã cedo a gente vai eliminar todos os humanos, né? Ei, Zig Zag, o problema da nossa Terra é que cada mulher dá cria de 50 crianças de uma vez só, aí lota nosso planeta, aí nosso planeta não suporta tanta gente, né? Aí o planeta Terra é bem grande, vai dar conta de suportar toda a nossa população e aí, vamos lá, né? Aliás, Zig Zag, você gosta dessa música, ó? Uhu, 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 Yeah, Yeah! Até que enfim chegamos em casa. Ei Zig Zag, vamos descansar agora, amanhã temos um longo dia pela frente. Eu tô louco pra acabar com aqueles humanos. Aí saíram da nave, agora que eu faço? Aí, aí que eu faço? Ué, acho que eu vou pegar essa nave e se eu ir embora, pra casa, acho que eu vou embora pra casa com essa nave, aí, eu vou tentar dirigir, mas se eu consigo, vou ver se eu consigo. Pega a nave, pega, eu não sei como é que liga essa nave, aí, agora tô ferrado, aí, 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 e aí caramba e agora eu tô fazendo e prendendo uma jaula e agora tinha de umaluence site sair dessa jaula e salvar o planeta terra ai 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 eu sou o único que pode salvar o planeta terra só eu que estou sabendo ai ai só eu que estou sabendo que eles quer acabar com o planeta terra ai ai amanhã cedo ai ai amanhã cedo eles vão com tudo lá no planeta terra eliminar todos os humanos estão vindo eqes ali ai e agora o que será que eles vão fazer comigo ai ai to com muito medo ei zigue zigue o que a gente vai fazer com esse barrigudo aqui esse queipira é vamos decidir isso amanhã ai com certeza a gente vai eliminar esse queipira ai também com certeza ei zigue zague vamos mandar um guarda ficar olhando esse cara aqui esse queipira ai senão ele foge né a gente não pode deixar de jeito nenhum ei por falar aquela nave nossa lá é a única que a gente tem a gente tem que dirigir com bastante cuidado hein né porque o zigue zigue que morreu naquele inventor da nave ai ele inventou a nave e deixou a tecnologia com nós mas ele deixou o segredo de como faz aquela nave ai o pena que ele morreu a gente só tem essa nave agora se a gente perder essa nave a gente ta frito ai não tem como a gente ir lá na terra né ei vambora agora a gente tem que preparar aquele raio laser a gente tem que preparar o raio laser para lá na terra eliminar os humanos amanhã hein então vamos lá preparar o raio laser vixe ainda bem que eu trouxe o raio no morso ai eu entendi tudo que eles falaram nossa eles falaram que só tem aquela nave então significa que se eu pegar aquela nave e voar para a terra sozinho ai eles nunca mais vai poder ir lá na terra pois eles não tem a tecnologia para fazer outra nave pois o cara que inventou aquela nave morreu como eles falaram ali e não deixou o segredo de como faz outra nave daquela ainda bem que eu escutei tudo que eles falaram com esse raio ei seu bobão cabeça de triângulo deixa eu sair daqui ó deixa eu sair daqui ó seu bobão coisa feia coisa feia deixa eu sair daqui ó coisa feia ei pai ó seu eu escutei tudo que você falou em o raio ai ligado ai ó cala a boca ai senão te elimina agora seu bobão seu caipira foi sem querer foi sem querer moço tava ligado no raio eu esqueci foi mal ai ei caramba já faz tempo que eu to aqui nessa jaula ai 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 será que será meu fim ai 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 e o guarda ta dormindo e aquela chave nossa acho que eu vou pegar a chave e a arma pegou no sono nossa essa é a minha chance essa é a minha chance de escapar desse lugar nossa olha a chave a chave e uma arma ta dando muita sopa para mim ué muito fácil demais ué vou tomar bastante cuidado e vou ver se eu pego aquela arma e a chave tem que fugir daqui o mais rápido possível tem que fugir daqui o mais rápido possível ai 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 que eu faço agora ligaram o alarme ai 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 né pra onde que eu vou ai 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 tô ferrado nossa E agora, e aquela sala ali, a sala de comando, nossa, eu vou entrar lá para ver o que tem dentro, nossa, estou com medo, ei, o guarda ali, nossa, esse botão, para que deve servir, acho que eu vou apertar esse botão, não sei não, mas eu acho que aquela porta de entrada, é para me sair. E agora, bemida, socorro, só abre, sobe, sobra, só abre a volta de eles estão querendo me pegar, estão vindo agora, está subindo, conseguiu ligar a 9, oooo, Eita! Consegui! Vambora pra casa! Ufa! Até que enfim cheguei no planeta terra! Eita, a gasolina acabou! Arrggghhhh!